Eu não sei de onde é que ele veio Não conheço o lugar que ele mora Nunca encontraram o seu endereço Nem alguém para contar a sua história Ninguém sabe quantos anos ele tem O lugar e o dia que ele nasceu Não existe documento que comprova Sua existência, mas ele é Deus Com o toque do seu dedo ele é capaz De mudar até estrela de lugar Molha os pés do mar e toca lá no céu E ninguém pode esconder do seu olhar Ele é Deus e como ele outro não há Tem poder sobre o céu, terra e mar Põe todo o universo na palma da mão É unipresente e está em todo lugar Ele é Deus e é quem dá ordem ao trovão Com sua voz ele domina o furacão Ele é tão grande que sua glória enche o céu Mas mesmo assim mora aqui dentro do meu coração Eu não sei, só ele sabe a distância Que existe entre a terra e o céu O seu braço vai até o infinito E conhece a voz daquele que é fiel Seus mistérios ninguém pode entender Só ele mesmo é capaz de decifrar O seu trono está firmado nas alturas Qualquer segredo ele pode revelar Com o toque do seu dedo ele é capaz De mudar até a estrela de lugar Olha os pés do mar e toca lá no céu E ninguém pode esconder do seu olhar Ele é Deus e como ele outro não há Tem poder sobre o céu, terra e mar Põe todo o universo na palma da mão É unipresente e está em todo lugar Ele é Deus e é quem dá ordem ao trovão Com sua voz ele domina o furacão Ele é tão grande que sua glória enche o céu Mas mesmo assim mora aqui dentro do meu coração Ele é Deus e como ele é Deus Ele é Deus Ele é Deus